Fiquei preocupado com o moço, o que aconteceu com ele? Porque eu ouvi falar que ele causou algumas polêmicas na rede social. É porque as informações foram surgindo aos poucos, né? Agora a gente já tem um apanhado pra trazer aqui pra você, inclusive pra dizer o que foi que aconteceu. E tanto o Zé Felipe quanto a Virginia comentaram já o que aconteceu ali. Mas a princípio viralizou um vídeo do Zé Felipe, aparentemente em estado de choque, sabe quando a pessoa trava? Então ele tá no meio do show e aí ele tá duro assim, ó, cantando. Eu não sou especialista, mas todo mundo diz que ele tá desafinado. Não tô aqui pra julgar a afinação alheia porque, né, não me compete. Ah, tá. Então essas foram as críticas da internet. É, na verdade não foi nem crítica. Não sei se foi exatamente uma crítica de, tipo, ah, como ele é desafinado e tal. Foi que perceberam que tinha algo errado com ele, porque ele estava desafinando. Ele estava apático, ele estava, sabe? O fato de desafinar tinha chamado mais a atenção do que o jeito que ele tava. Não, foi tudo num combo, assim. Num pacote. Foi tudo num pacote, é. É porque ele deve ser brincalhão, né? De repente ele é muito quieto. É um show muito animado, com muita conversa, muita comunicação com as pessoas, muita dancinha. Isso tudo cessou, né? Naquele momento cessou. E esse vídeo, então, dessa travada do Zé Felipe, viralizou. O momento antes que eles pudessem explicar o que aconteceu, o vídeo viralizou, imagens viralizaram, mostrando esse momento do Zé Felipe, como esse que a gente tem agora. Vamos colocar aí um desses vídeos que foram publicados na internet, que mostram a situação do Zé Felipe durante o show. Quer ver? Põe aí pra gente ver. Tá ali, Virgínia. Eu confesso que eu nunca acompanhei um show do Zé Felipe. Eu não acho... Ele é mais animado, então, do que ele estava no momento ali. Não, muito mais animado. Muito mais animado. Ele é do estilo da Virgínia ali, tá vendo? A Virgínia dançando. É ele também. Ele faz as dancinhas, os hits, tudo junto. Ela não estaria no palco neste momento. Ela percebeu que ele não estava bem. Era o momento que ele estava sozinho no palco, fazendo show, quando isso aconteceu. Ela ficou nesse estado mais neutro, pode ser assim, paradão. E aí ela entrou e começou a tentar interagir e tal, e animar, e animar ele e a galera, né? Foi salvar, né? Foi salvar. Foi manter a parceria. O Zé Felipe falou a respeito da situação toda, depois que passou a... Falou, e ele explicou que ele teve uma crise de ansiedade. Não é a primeira vez que acontece, é a segunda vez que ele tem uma crise de ansiedade. Mas pelo que ele disse, assim, durante um show... É a primeira vez. Foi a primeira vez, né? Nossa, a crise de ansiedade é terrível. É terrível. E você continuar cantando, mantendo uma vibração, eu diria que é missão quase impossível. E eu confesso que se ele realmente teve a crise de ansiedade no momento, ele teve até um autocontrole muito bom. Muito grande. Virgínia percebeu que tinha algo errado, entra no palco, começa a dançar e começa a movimentar. Depois disso, ele se afasta um pouco, segundo ele, vai ali, faz umas orações, respira e continua o show. Mas, embora ele tenha continuado o show, ele disse que foi muito difícil. Foi um show muito difícil de ser realizado. É um show que eles faziam no Ceará. A Virgínia estava acompanhando e isso foi muito bom, porque nem sempre ela pode acompanhar todos os shows. Mas esse já estava na programação que ela estaria junto. As filhas ficaram com as avós, com a vovó em casa, curtindo muito. E ela foi acompanhá-lo. E foi fundamental para manter ali. De acordo com ele, o Zé mesmo falou sobre isso, que foi muito importante, que ela salvou ele ali. Inclusive, devia manter, viu? A parceria, né? É, porque eu vi uns trechinhos de outras apresentações deles. Quando a Virgínia está no palco, fica muito legal o show. O pessoal gosta muito da Virgínia. Fala, Judite. É bom, mas ela vai perder dinheiro, né? Porque ele ganha bem menos que ela. Mas às vezes ela faz, ele ganha mais. É. Só se foi. Equilibrar as finanças. Pronto, pronto. E vamos combinar que eu acho que ali não está faltando para lá nenhum. Também acho que não. Também acho que não. É só fazer uma live. Você já viu tanto de dinheiro que rola na live deles, né? Não é? Mas vamos ver o que o Zé Felipe falou dessa situação toda. Vamos ver. Galera, chegamos em BH. Hoje temos um show aqui. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a galera de Quixadá, no Ceará, pelo show de ontem. E anteontem a gente fez dois shows na noite em Paracuru. Eu tive crise de ansiedade. Foi a segunda vez que eu tive. Quem tem, sabe, tão ruim que é. A sensação e aquele show... A Virginia me ajudou muito a terminar o show. Só quem estava comigo sabe o que foi tão difícil que foi. Foi muito difícil. Estrada, né, gente? É canseira também. Então, a gente estava até comentando isso aqui, né? Enquanto a gente ouvia o Zé falar, que às vezes é o ritmo, né? Lógico, a gente está numa época de carnaval e a gente sabe que nessa época os artistas que têm envolvimento, né, com essa festa... Aproveitam a agenda, né? Exatamente. Tem uma agenda que fica mais lotada, às vezes compromissos distantes, não dá pra casar, organizar tudo certinho. Eu acompanhei durante esse período, né, o carnaval, as redes sociais deles, os shows e a rotina toda atrapalhada. Então, é chegando na hora de acordar e que eles estavam indo dormir. Então, esse show aí não foi no mesmo dia... Ele não fez dois no mesmo dia, não? Não, provavelmente o show da noite anterior já terminou na madrugada desse dia que ele ia começar outro show, entendeu? Entendi. Então, mas assim, não é dois shows, tipo, na mesma noite, né? Faz um às oito e o outro às onze, num local próximo, não. Não, foram shows separados mesmo, um de um dia, outro no outro, da agenda, mas acaba cruzando ali. E vocês viram que ele saiu do Ceará e do Ceará já foi pra Belo Horizonte, onde seria o próximo show. Então, talvez essa crise de ansiedade também seja relacionada com um momento de maior estresse, né? E a Virgínia não falou nada da situação toda? Falou, comentou também, inclusive que ela sentiu isso, esse mal-estar, essa dificuldade que ela tava tendo, ela falou, eu não costumo entrar no palco, eu só entro quando ele me chama, mas eu senti e fui. Olha lá, ó. E salvou, hein? É. Aí ela explicando, né? Saiu esse vídeo no meu canal ontem, sete horas, sobre os dois shows do dia 19, falando isso depois, saiu sete e foi gravado antes de começar a falar coisas. Sete da noite, né? Até explicando sobre o vídeo que ela postou no canal dela. No segundo show em Paracuru, Josefino, ela chama ele assim, deu crise de ansiedade no meio do palco. É, já faz umas modas e tal.